Eu sempre trabalhei na Secretaria de Assistência Social, sempre do lado do secretário, né? E agora você vir à frente é um desafio, mas eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Eu, graças a Deus, vejo que é um ponto forte e favorável, é a equipe toda da Secretaria de Assistência Social. Casa de passagem, lar dos idosos, conselho tutelar, que a gente já tem uma afinidade. E aí, seguindo nisso, fortalecendo isso, eu estou confiante, porque assim, o objetivo nosso é fortalecer muito mais a equipe para poder atender melhor a população. Cristina, são 13 anos já de experiências à frente da Assistência Social e de agora em diante como secretária, quais serão as metas de trabalho? Então, nós já estávamos discutindo ali com a Silva, a gente já tem bastante, estamos discutindo ainda no papel, né? Para fazer algumas mudanças, sim, lá na Secretaria, para fortalecer, e ainda a gente está no papel, né? Essa discussão, mas assim, o ponto principal é o engajamento dos funcionários, né? E como que será essa relação a partir de agora? Você que já tem o conhecimento ali com aqueles funcionários, vai estar estabelecendo meta em cada setor? Sim, vou estar conversando com cada funcionário, vamos estabelecer meta, vamos estar elaborando projetos para ser executado, né? Cristina é assistente social da Prefeitura há 13 anos, 11 anos de experiência na pasta da Assistência Social, então nós sabemos e confiamos no trabalho dela, né? Ela é técnica, ela é humana, ela é assistente social, então a gente sabe que nós reunimos vários adjetivos na mesma pessoa. Então, Cristina vai fazer um excelente trabalho, disse para ela que ela pode contar com a minha presença lá, mais assiduamente, estarei junto, para que a gente faça um trabalho humanizado, um trabalho de assistência realmente que a população de Juara necessita. A partir de agora, a Secretaria terá, como já tinham aí, os cronogramas costumeiramente e outras ações. A senhora acredita que isso fortalece mais a experiência dela no desenvolvimento dessas ações? Eu sempre digo que quem passou tentou sempre fazer o melhor, né? Sempre. Nós não podemos deixar de dizer também e agradecer os secretários que passaram, as secretárias. No caso da gestão Carlos Serena, foram duas secretárias. Secretária Andréia, secretária Cida, que deixaram o seu legado, que fizeram um bom trabalho também. Como Cristina está chegando, nós estamos sentando e fazendo esse planejamento que você acabou de dizer, né? Fazer um planejamento para execução de trabalhos voltados. As crianças, como fortalecimento de vínculo, aos idosos, às pessoas carentes, a cursos, ao interior, à cidade. Então, assim, há um leque de ações e serviços que a secretaria pode oferecer, está oferecendo e pode oferecer cada vez mais.